Já só foi 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 Filho, eu tenho andado tão distante de você Procurando sonhos de ganhar e não perder E esqueci de andar um pouquinho ao seu lado Filho, a vida tem caminhos de espiritual e a gente vive sempre fugindo da dor Quanto amor está bem aqui do nosso lado Vou pensar mais um pouquinho em nós dois De contar o jeito que a gente esquece um filho é porque a gente quer Já sou fácil, só agora eu percebi Ainda bem que você é meu grande amigo Eu estou aqui Vou pensar mais um pouquinho em nós dois De contar o jeito que a gente esquece um filho é porque a gente quer Já sou fácil, só agora eu percebi Ainda bem que você é meu grande amigo Eu estou aqui Ainda bem que você é meu grande amigo Ainda bem que você é meu grande amigo